O que aconteceu com Stephanie de Souza Silva? É isso que a família quer saber. Na última sexta, ela saiu da casa da avó em São Cristóvão e disse que iria retornar para a residência onde mora, na Saramandaia. Mas, infelizmente, sumiu, desapareceu. Enquanto isso, Rafaela, que é mãe de Stephanie, está desesperada, a avó também sem notícias. Ou seja, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, são cinco dias sem informações da sua filha. Ela está desaparecida. Telefone desligado, correto? Ela também não responde mensagem na internet, na rede social? Não, não, não. Não tenho notícia nenhuma dela. Desde o dia que ela sumiu, sem informação dela. Na sexta, ela disse que iria retornar para casa, a Saramandaia. Estava na casa da avó? Foi, foi. Isso mesmo. Ela aproveitou, saiu de lá da casa da avó com a vizinha. A vizinha deixou ela aqui, no metrô de Saramandaia, e disse que ela vinha para a minha casa. E, no momento, eu fiquei esperando ela e, no momento nenhum, ela apareceu. A senhora acha que aconteceu o quê com sua filha? Que ela está na casa de alguém? Que ela está escondida? Que ela não quer voltar para casa? Não sei, Marcelo. Não sei onde ela está. Eu estou querendo saber onde ela está. Se alguém estiver com ela, eu só quero que devolva ela. Somente isso. A senhora acha que ela está na casa de alguém, de algum namorado, alguma amiga? Não sei também. Não sei. Ela já fez isso alguma vez? Não, não, não. Não. Não fez isso, não. Se ela estiver agora, assistindo aqui no site Alô Juca, qual recado você tem para falar? Stephanie, se você estiver me ouvindo, aonde que você esteja, eu só quero que você venha para casa. Não vou fazer nada com você, eu só quero você de volta. Somente isso. Deixa eu falar com a avó de Stephanie, a senhora também que está desesperada, sem notícias da neta. É muita dor, porque não sabe o que aconteceu, não sabe se ela está viva, se ela, infelizmente, aconteceu algo pior. É verdade. E o coração de vó fala o quê? Ah, o coração de vó está muito sofrido, Marcela. Porque é assim, a gente sempre ensina aos nossos filhos o caminho que devem andar. Stephanie sempre foi para a igreja comigo, está entendendo? Porque eu sou cristã, há muito tempo. E aí a gente explica, a gente ensina, está entendendo? E a gente não quer ver o bem dos nossos filhos e netos. E aí o que aconteceu, esse ocorrido, então eu peço vocês que estão me ouvindo aí agora, em nome do Senhor Jesus, que quem estiver com Stephanie, por favor, entregue minha neta. Porque nós estamos sofrendo demais, entendeu? Entregue Stephanie e eu peço que vocês não façam maldade nenhuma com Stephanie, porque Stephanie é do altar. A gente ofereceu Stephanie no altar, desde quando? Desde a barriga da mãe, porque a mãe também é cristã, está entendendo, Marcelo? Então, quem estiver com Stephanie, por favor, entregue. E também eu peço que tire essa maldade do coração, não faça nada com ela, entendeu? E que você, que estiver com ela, aceite o Senhor Jesus o mais rápido possível. Porque nós temos que buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto, entendeu? Então, eu peço você, ou homem, ou mulher, que estiver com Stephanie, por favor, nos procure e nos entregue. Porque eu tenho tantos anos que moro em Saramandaia, eu não tenho mago de ninguém, pelo contrário, Marcelo, eu oro. Eu oro por todos ali, entendeu? Se você for fazer uma matéria lá e perguntar quem é a dona Maria, vão falar que sou eu lá, Marcelo. Marcelo, eu não tenho raiva, não tenho ira, não tenho rancor de ninguém. Porque até então, o Senhor Jesus deu livre-arbítrio para cada um escolher o que quer da vida, entendeu? Então, eu não quero nada de mal para ninguém que ali habita. Eu só quero a entrega, a volta da minha neta, Marcelo.